Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo pra gravar um vídeo com a Câmela. É, gente, alguém conhece essa feurinha aqui? A Anis, nós já gravamos um vídeo tag Melhor Amiga e hoje nós vamos gravar um desafio do troca. Gente, eu confesso que eu não estou preparada. Mas eu estou fazendo esse vídeo por livre, espontânea, pressão. E quem vai começar é a Ani, que eu não estou pronta. Pode ir, Ani. Oi, troca! Oi, troca! Sim ou não? Não! E aí? Eu vou já na câmera. É isso, por isso... Ela falou não. Então ela come isso. Ai! Ai, não do caldo! Cadê a bolerinha? Ali tem que cortar. Amiga, eu já vou até encher a água pra você. Ver se vai precisar. Não tem problema, né, pessoal? Ai, quem? Ai, quem? Ai, quem? Ai, quem? A água tá ali. Eu vou tirar um desconto, porque é só o couro. Eu vou recoprir o gelado. A água não foi minha. Que tênis! Mas foi? Podemos ir para o próximo? Ani, você troca. Isso. Por isso. Sim ou não? Sim. Amiga. Tu tá lascada. Ah, mentira. De novo. Ai! Não, mas isso aqui vai ter que ser só um pouquinho. Eu sei. Só um pouquinho. Mente é danada, gente. Ai. Eu vou deixar o pé a água na esquerda. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver qual é a minha mão. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, por que que eu... Falei assim. Vai que agora eu vou ser Sim ou não? Sim Foi bom? Foi bom? Sim Meu Deus do céu, começa a ser calor Eu tô comendo a minha mão Não posso? Não posso? Não posso? Não posso? É isso, eu vou ser troca Isso, por isso, sim ou não? Sim ou não, oi? Não Isso, por isso? Não Não Ah Pô, minha unha Ah! Até que não tá tão ruim o negócio Pode soltar aí Olha, você troca Isso Por isso? Sim ou não? Sim ou não? Não Tô ficando boa no negócio É casqueira Agora vamos trocar os papéis, vai Você troca Você troca Esse Por esse Sim ou não? Sim ou não? Ai, Jesus Gente Comei farinha de rosca seca Eita Asgueira Mas tá bom, né? Muito cedo Muito Fala 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 Desculpa, gente Pode? Pode? Não Você troca Esse Esse Sim ou não? Sim Sim Ai, eu peguei de novo Ai, Jesus Gente, tá que eu sou suspeita, viu? Gormiga Você troca Sim ou não? Não Ah, sortuda E eu olhei E eu olhei E a pô da mostarda Ai, gente Obrigado, senhor Obrigada Gente, mostarda não desce Juro Se eu tivesse que comer esse prêmio, eu ia vomitar Nossa Amiga Amiga, tem outra colher aí? Não vai entrar a colher suja no outro Só um pouquinho, né, gente? Tô pôr no meu projeto de casamento Vamos correr Vamos correr, não Agora você troca Sim Gosto de falar, mas eu peguei pensando E aí Sim ou não? Não Não Me dica Eu não gosto desse trem aqui Não sei se foi que eu não dica assim, não Eu acho que você ia comer esses roupinhos E ia ser pior Se ficar no de carne Ai, não Tô feliz Quantos que já foram? Você troca Esse Sim Ah, pô O que que eu peguei? Ai, que delícia Tá vendo? Obrigada Tô encontrando Mas olhando Caramba Mais duro pra não comer esse trem, viu? Porque esse negócio é muito doce Vamos lá Com um pedacinho Gosto de falar Por isso? Sim ou não? Sim ou não? Nossa Gente Não sou fruta, viu? Você se deu bem, né? É sim Vem Ela tem tanto medo Tanto medo Eu fiz a ladainha do santo pra dar certo Esse negócio aqui Pode ir Agora acabou Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu dei muita sorte nesse jogo A Lani Nem tantas Nem tantas Eu tô com uma pedra de sal na minha barriga Gente, vai ter pedras no cinza E a culpa é dela mesmo Já tá regando outros desafios Que eu acabei de chamar Ela pra gravar outra Ela disse que não, que tá zoada Por enquanto, não Mas não haverão outros Espero que vocês tenham gostado Adorei participar mais uma vez Obrigada, Pam É Quem já é inscrito Não deixe de clicar em gostei Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra receber todas as novidades Em primeira mão E acompanhar todos os vídeos Que eu tô liberando Curtam também a fanpage Facebook.com Barra Pamis Silva O Instagram Que é pamis.silva Eu desejo um grande beijo No coração de todo mundo E até o próximo vídeo Tchau